Música 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 Olá Olá Olha quem ela é Estamos lá Estás com boa cor Ana? Achas? É o Marco, pôs aqui uns pozinhos Nem parece que tiveste uma intoxicação alimentar Mas estamos cá, prontíssima Para apresentar o nosso convidado de hoje Pela quinta vez É isso mesmo, Ángelo, corris-me se estiver errada É a quinta vez que tu és nosso convidado Do Maluco Beleza Ele merece, ele merece É isso mesmo, é ator e protagonista Da mais recente série Da Netflix que faz sucesso Em todo o mundo A olhar indiscreto É o Heitor, certo? É, sim, sim É o Heitor O personagem Esteve recentemente no Alasca E cinco meses A viver num mosteiro No Nepal E a dar aulas A jovens monges A sua retina Implicava dar a primeira aula Às cinco da manhã E a hora de deitar Ser às nove da noite Está certo, não estás? Sim, sim Relativamente Depois dessa aventura E como se não bastasse Foi para uma reserva natural Elephant Valley Project Onde foi É aprendiz De quem cuida De elefantes Certo? Estas foram as tuas aventuras Mais recentes Que eu encontrei Acho que não disse nada de mal Pois não? Não, não É isso mesmo É isso mesmo Ângelo, muito bem-vindo Aqui pela quinta vez Ao Maluco Beleza Tenho certeza que vai ser Uma conversa incrível E cheia de histórias Para mandar É conversa Eu nem sei Que mal é que eu fiz Para estar aqui a quinta vez Para vocês que estão a ver live Sejam patronos Para fazerem perguntas No Patreon E já sabem Todos os super sets São bem-vindos Que o Ângelo responde Aqui às vossas perguntas E por isso Meus senhores Bora lá a esta conversa Vai entrar um ganda genérico Como há muito não se via Vai entrar um super genérico Está um friozito Está friozinho Está um friozito Ah, já cá estamos Bom, então Como é que vamos começar isto, Ângelo? Eu tenho uma ideia Para começarmos isto Então, bora lá Marco Se não te importas Para recordarmos Eu já não faço isto Há muito tempo Está a valer Estás a brincar comigo? Com palavras? Clitóris de girafa Colhão de rinoceronte Prepúcio japonês Kona Shisukei que devolva Punheta Olha para nós Olha o broche Ângelo Rodrigues Olha o broche O homem que teve no Nepal O homem que teve no Nepal Temos vencedor ou não? Temos vencedor ou não? Temos Temos que apoiar Olha o broche Porra Teve este homem cinco meses No Nepal Já viste? Para nada Para dizer o olho ao broche Bem-vindo Ângelo Nós não te perdemos Nós não te perdemos Eu continuo aqui Nós não te perdemos Continuo aqui Foda-se Ângelo Vamos fazer isto Tens tantas histórias para contar Há tanta coisa Que eu quero saber Antes de mais Tenho que dizer Que estou muito agradecido Por disponibilizares Um tempinho da tua vida Para vir aqui Já estiveste hoje na Júlia Sim Envia um bocadinho da tua entrevista E que suba pouco Porque Há tanta coisa Que tens que contar E partilhar Não tens de Há coisas que se calhar Se calhar até tu próprio Nem sabes como partilhar Porque É do furo íntimo e pessoal A tua experiência Quer no Alasca Quer no Nepal Quer no Camboja Epá Como é Vamos começar pelo princípio Porquê? Ainda sabes Já sabes porquê Não é? Tu disseste isto à Júlia Porquê? Eu vou Porquê Alasca Porquê Camboja Porquê Nepal Porquê ausentares-te Tanto tempo Com todos os perigos Não da experiência em si Mas de perderes oportunidades de trabalho De ficar esquecido Sei lá Entendo Então vamos por partes Vamos por partes Obrigado por me receberes aqui Jonas Tinha saudades tuas Igual, Angelo Então Por vários motivos Não há assim uma Uma razão Que me motivou A viajar Só uma Não é? Mas por um somatório De acontecimentos Que se passaram comigo E que Me fizeram partir Pelo menos Durante cinco meses Desta vez Primeiro porque estava Fiquei 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 marcado Com a experiência Que se passou em 2019 Não é? Com a Com toda a exposição Depois do acidente Que tive Concluí Que não era Por estes motivos Ou por estes motivos De mediatismo Que estava nesta profissão Foi preciso Isso acontecer Para tu teres Essa certeza Eu já o sabia Mas isso foi O taco de beisebol Que eu precisava Como dizer Não estava zangado De todo Mas Existe Um culto Em volta Do ego Em pessoas Que fazem Televisão E com o qual Eu deixei De me identificar Então Procurei Procurei Fazer uma pausa Procurei Não sentir Que estava mais Num clima de competição Isto nem é só do meio É mesmo Do ocidente Não é? Queria viajar Para um lugar Onde 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 não houvesse Essa competição Mas foi Vou-te Vou-te tirar isto Vai 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 Vou-te tirando Com tudo o que eu tenho Achas que foi Uma fuga Também Ela A viagem Começa sempre Como uma fuga Dos condicionalismos Sociais Não é? Mas há mais Para além disso É uma fuga Em primeira instância Mas depois É o ser humano Que eu me quero tornar Unas Cedo Cheguei à conclusão De que Qual é a importância Que a minha profissão Tenho na minha vida E no que eu quero fazer E se antes Eu tinha vergonha De dizer Se puséssemos isto Numa porcentagem Tipo Quanto porcento De Unas É que é ator Não consegues definir isso Não sei E eu antes Dizia Sou 100% ator Sou todo ator Conservatório Quero que me chame ator Ser reconhecido por ator Enfim Hoje em dia Digo tranquilamente Que nem 10% é Ou seja As coisas que conquisto Em viagem Ou as coisas Que testemunho São de tal forma Impactantes E Ressignificam A minha vida toda E aí Eu percebo A real Importância Disto que estamos a falar Do meu ofício Que és Continuas a identificar Como ator É o teu ofício Isso é interessante O que lhe estás a dizer Tu achas que eras ator Pelas razões erradas Não é isso Nós engolimos Uma cassete Que sem sabermos Estamos a Repetímo-la Em qualquer profissão Por causa Desta roda viva Que nunca para Capitalista ocidental Que alimenta o ego Que alimenta o ego Mas Mas quando eu falo Desta cassete Esta lenga-lenga Esta coisa de Vai Tu Acredita em ti Tu vais ser o melhor Se tu te esforçares Estudares Vais passar à frente Não sei quem Epá Eu acho que a vida É bem mais do que isso E é bem mais do que isso Olha para estas imagens Dunas Acho que eu aqui Queria saber Se os miúdos vão Se este miúdo Que está a aparecer aqui na câmara Que vai ser melhor do que o outro Ou que vai ter mais sucesso profissional Epá Não Não em absoluto Não é Aqui são outros valores Que se levantam E E eu precisei Desta pausa Para Para reequilibrar As coisas E cada país Deu-me uma motivação diferente Sim Alasca Por ordem tecnológica Foi Alasca Foi Alasca a primeira Depois o Nepal Depois com loja Tu tinhas Tu tinhas O Alasca Já me explicaste Já explicaste Eu já sei da história Porque acompanhei-te também Nas redes sociais E entrevista com a Júlia Certo Foste com o Pedro Sousa Era uma viagem Que não eras para fazer com ele Há por causa de dizer isso Não era para fazer com ele Olha Inicialmente Estava Até antes daquilo que eu te contei Eu estava nos Estados Unidos Estava Num estado Que era Oregon E soube da possibilidade Que havia Em trabalhar No Alasca Em trabalhar em cargueiros No Alasca E eu tinha essa ideia Essa era a minha ideia inicial Portanto Ir trabalhar para alto mar Deixa-me contextualizar O salmão e o atum Do Alasca São vendidos Por quantias extraordinárias De dinheiro Um atum O chamado blue tuna Pode valer até 10 mil dólares E qualquer gajo Pode estar nesse cargueiro Quais são os requisitos Para ser maluco Para ser maluco Precisas de uma licença Precisas de um cargueiro Mas atenção Eu não o iria fazer sozinho Eu tinha o contacto Para ir para um cargueiro Trabalhar para alto mar E o objetivo era estar Um mês em alto mar E pescarmos tudo o que pudéssemos E eu gostaria de Acho que era uma experiência boa Mas aconteceu uma coisa que foi Eu deixei de comer carne E peixe praticamente Então isso Isso começou a entrar em conflito Com os meus ideais E eu pensei Porra, eu tenho que reformular isto E entretanto Estava a fazer Golpe de sorte Com o nosso colega João Paulo Rodrigues E eu conto-lhe desta história E ele diz Ângelo Está-se a gozar Eu tenho um amigo Que tem um cargueiro No Alasca E que vai lá Duas temporadas Por ano E eu posso falar com ele Se tu quiseres ir para lá trabalhar Pôs-me em contacto com ele E depois foi só uma questão De timing Que era O João Paulo Estava a acabar O, não sei se chama Brevé O livrete de avião E precisava de horas de voo E ele queria fazer Essas horas de voo No Alasca Porque eles têm Os bus pilot Ou como é que se chama São aqueles aviões Que aterram na água Ele queria fazer Algumas horas lá Portanto O nosso objetivo inicial Era Ele ia fazer horas de voo Desses aviões Eu ia trabalhar para o cargueiro Do amigo dele E depois a encontrávamos No final Então por muito pouco Estaríamos aqui a ver Não o Pedro Sousa Uma tenda Mas seria o João Paulo Rodrigues E imagens E eu com o salmão na mão Com o salmão na mão Não deu certo Certo O tempo passou E depois foi por causa Da última cirurgia que fiz Estava a ler o livro Into the Wild Já tinha visto o filme Com 20 anos E foi uma questão cronológica Interessante Porque o jovem O Christopher McCandless Que morreu neste autocarro Ele faleceu em 92 15 anos depois É feito o filme Em 2007 E 15 anos depois Eu e o Pedro Sousa Fomos lá Portanto Comemorava-se Os 30 anos Os 30 anos da morte Do Christopher McCandless Então foi Arranjámos Tínhamos esse simbolismo Para irmos para a viagem Esse era o teu objetivo Aqui concretizaste o teu objetivo Claro que muita coisa aconteceu Até chegares aqui Claro Que está documentado Eu vi-te com câmaras Vi-te Vai haver um Um produto audiovisual disto Vai Fala-me disso Vai Vai haver um documentário Que narra Que não será Tão voltado Sobre a minha experiência Mas Mais sobre Recolher testemunhos De outras pessoas E foi o que eu andei a fazer Pelo mundo Tanto no Nepal Como no Camboja Como no Tailândia Eu fui Eu fui entrevistar Monges Entrevistar Mahuts Que são Cuidadores de elefantes Fui a uma Uma long neck tribe À Tailândia Aquelas mulheres girafas Então fui entrevistá-la também Ah ok Portanto isto está integrado Num projeto Mais amplo Mais amplo Sim E contei com Mini equipas Contratadas por mim Local A minha produtora A primeira no Nepal Foi só no final Do voluntariado Foi de Portugal Uma equipa de Portugal E no Camboja Foi uma equipa internacional Foi maravilhoso Conseguir Eu não sabia que tinha Que poderia ser Produtor de alguma coisa Sabes E de repente Tipo Como é que se acha um gajo Para me filmar Para filmar umas entrevistas Comigo No Camboja Vamos lá pesquisar E então é Videographer Phnom Penh A capital do Camboja E começo a perceber Que Comecei a perceber Que há um mercado disto E há um mercado No sudeste asiático De muitos profissionais Europeus Imagina Trabalhamos Muitos anos na SP Sim E o pessoal da SP Tem aquela rotina Das 12 horas Incessantemente Durante anos Anos Uma dessas pessoas Pode ir para um Nepal da vida Um Sri Lanka Ou um Camboja E ser o maior E ser o maior Então mais vale ser Rei de alguma coisa Ou príncipe de nada Boa Sim sim É um peão E então foi nesse contexto Que encontrei Vi um documentário Sobre Sobre Os elefantes No Camboja Chamado The Last of the Elephant Man E procurei nos créditos O realizador Google-ei o nome dele Por acaso Ele tinha um site E que dava para fazer Requestes E eu falei da minha história E ele depois Gosteventou? Orçamentou Quantos dias? Foram dois dias de gravação E ele veio de Phnom Penh Que é como vir de Bragança Para Lisboa Portanto sete horas de viagem Trouxe o material todo Eu tinha o meu material Porque eu fui bem pesado mesmo Eu fui com tudo Tripé, câmera, lapelas, slider Quantas horas de gravação Quantas horas de gravação tens neste momento? É pá, eu tenho muita coisa Eu tenho muita coisa A grande dificuldade foi Ter Eu fiz cerca de sete entrevistas Eu fiz sete entrevistas Em quatro línguas diferentes Eu tenho quatro línguas Espera aí Inglês, seguramente? Nenhuma delas em inglês Tibetano Não, não, não Tinha de ser um tradutor Tive sempre um tradutor Inglês para tibetano Tibetano No Camboja Tive sempre uma pessoa Que falava inglês Do meu lado Mas as entrevistas São respondidas na língua nativa A questão é Com o material todo O produto todo Estão lixado Como é que tu agora Vais selecionar Não, mas não é isso Então Entendo Entendo o que estás a dizer Sim Não, mas a minha preocupação é Eu tenho que entregar isto Ao meu editor Que não vai perceber Nada Absolutamente nada Exato Então eu fui Bastante cuidadoso À medida que ia acabando As entrevistas Contratei Também online Tradutores De cada país Para me traduzir Automaticamente As entrevistas Portanto Eu já tenho as sete entrevistas Todas traduzidas Em quatro línguas diferentes Portanto Isto agora é muito mais Porreio Fizeste tu a produção Disso tudo? Foste que produziste? Ah, tens aqui Exato Ah, deu a pena Peraí Mas tu no Alasca Também fizeste entrevistas Ou não? Foi outra coisa No Alasca Só registrei imagens Mas não tinha som Não estava munido de som Ok E não era esse o intuito Porque o intuito Era mais itinerante Tivemos 15 dias De um lado para o outro Então bom Já vamos aos elefantes É porque há tanta coisa Para pegar Malta Se quiserem fazer perguntas Já sabem onde é que este homem esteve Portanto se quiserem Já ir esperando perguntas Estejam à vontade Se bem que há malta que diz Que é fã do Anjo Rodrigues Desde os morangos Com açúcar 5 Vê lá Nunca te vais livrar disto Essa que é essa É por ser Nunca mais É uma revival E o Tremouço diz Sempre soube que o Anjo Era bom com línguas Só para mantermos aqui Um nível maluco A beleza que sempre nos habituou Alasca Quanto tempo lá? Tivemos duas semanas lá E só tivemos duas semanas Por questões orçamentais Porque é mesmo um destino Muito caro É um turismo rico Que se faz lá Habitualmente Porque é um local Muito distante E inacessível Inacessível Exatamente E tivemos De um lado para o outro Durante 15 dias Porque tivemos a sorte De conhecer Aqui em Portugal Um alasquiano Um alasquiano chamado Drew É assim que se diz mesmo É um local E ele ia estar por lá Nessas datas Ele está a aprender A falar português Porque quer fazer Alguns tours cá Com o Alasca E não sei o quê Então ele está a aprender A nossa língua Portanto o trade foi Nós irmos para lá Pagávamos a gasolina E os custos Então tiveram um local A fazer uma A borla E vocês já tinham que falar Em português E só tínhamos que falar Em português Que era a única Exigência dele Portanto isso permitiu Que nós tivéssemos Acesso aos melhores lugares Sim Mesmo assim Mesmo com toda Enfim Para tentar explicar um pouco Eu nunca me senti E tão insignificante Na vida Como me senti No Alasca? No Alasca Porquê? Pela imensidão De tudo o que está Ao meu alcance É tudo grande Muito grande É tudo incrivelmente gigante Como se fosse Extraplanetário São as montanhas Do Havaí Com os glaciares Sei lá De Argentina E depois Nunca acaba A sensação é essa Fazer uma 300 quilómetros De jipe E perder os adjetivos Porque começamos Os 20 primeiros minutos Olha para aqui É incrível Olha para aqui Porra Foda-se do caralho 300 quilómetros disto E passado 20 minutos A pessoa fica Completamente Debanzada Só Completamente Estaseada Em beleza Em basbacada E sem conseguir Colocar palavras Nos pensamentos E essa foi Nunca me senti tão pequeno Na vida Tu Estavas sempre com esse alasquiano Eres tu o Pedro E o alasquiano Estava um nome para uma série Eu o Pedro e o alasquiano Entro num bar O Mano Dota Exatamente Exatamente A vossa cena foi Into the Wild também Com muita pena Nós acampámos Todos os dias Into the Wild Sim Esse era o objetivo Já tinhas tido Essa experiência Já tinhas Assim ar de cor Durante 15 dias Os meus pais Na minha infância E adolescência Como nós não tínhamos Muito dinheiro Para viajar Nós íamos Acampar Para um parque Campismo Não sei onde Portanto Eu tenho essas memórias De infância Portanto Não me é Nada estranho Mas uma coisa É um parque Campismo ali Exatamente Vila Praia Danco Outra coisa É no Alasca Exatamente Frio Eu imagino Algum Mas nós fomos Na melhor época Em Agosto Em Agosto Porque nós apanhámos O Midnight Summer São 24 horas de sol O sol nunca desaparece Portanto isso ajuda Nas temperaturas Apesar de É inevitável Apanhámos vários dias De chuva E de mau tempo E as condições E as condições Eram mesmo Complicadas Portanto Tivemos a sorte De que o nosso amigo Drew Tinha uma tenda E tinha um colchão E tal Ai durmeram os três juntos Todos os três juntinhos Na tenda Tudo quentinho Só eu e o Pedro Só eu e o Pedro O Drew Dormia Na parte de trás Do jeep Portanto Tivemos nesse registro Durante 15 dias O que é que O que é que se aprende? O que é que O que é que tu retiras daí? Acho que estás mais rijo Mais capaz Porque isto são Às tantas Passados dois, três dias Tu habituas-te a dormir Sim Num chão duro A acordar com frio A ter sede A ter sede Porque Vocês caminhavam muito Presumo, não é? A sua vida era isto, não é? Como é que saíste Desta experiência Passados 15 dias? Completamente Arrebentado Completamente Muscular Ah, sem esquecer Estavas meio fodido da perna Eu tinha Estava com três semanas De pós-cirurgia Errado Tudo errado Super errado Super errado Só que a viagem já estava marcada E a cirurgia Foi uma cirurgia de urgência Que não devia ter aparecido E, enfim Fui pela lei Fui autorizado Mas os primeiros dias Foram muito complicados Vindo lá Completamente Rebentado Com bolhas nos pés Com A mancar O Pedro também Com calos nas mãos Foi mesmo Duro Duro A primeira palavra Que me ocorre Sempre é Humildade Unas Não tem como Os estoicos Mais extremos Propunham-se Na antiguidade Por menos uma vez por ano Levarem A diversidade Ou colocarem-se Em situações Muito diversas Como Com temperaturas Com temperaturas negativas Levares uma t-shirt Sei lá Que eu chamo isso Estupidez Mas pronto Isso era com o intuito De colocar Intencionalmente A pessoa Numa situação De desconforto Porque depois Para a frente Os ensinamentos Vêm por si só Não é? E sei lá Estava fria A água naturalmente Esta água Está a um grau A menos de congelar Porque ela está A escorrer Diretamente dos glaciares Fazia-se aqui um banho De água Tínhamos esta espécie De camping-gás Comprávamos as coisas Num supermercado Da cidade mais próxima E cozinhávamos ali Todos os dias Contacto Com Bicharada Sim Em todos os Lugares Do Alasca Há sempre uma placa A dizer Beware of bears Sempre em todo lado E até nos parques De campismo Que nós tivemos que ir Porque O Alasca É um destino para isso Portanto Há bastantes parques De campismo Para isso Em todos eles Está a dizer Cuidado com Os ursos E todos eles Guardam um cacifo À parte Para Eles desencorajam A guardar Comida dentro da tenda Para não guardar Qualquer tipo de odores Sim Então toda a nossa comida Tinha de ser guardada Fora da tenda Nesse tal cacifo Para Para não sermos atacados Não tiveste nenhum contacto Nem de longe Nós vimos Não vimos Vimos dois Dores Ursos O Pedro Estava sempre Estava sempre A brincar Hoje temos que encontrar O urso É hoje Temos que encontrar O urso É hoje Não sai daqui Enquanto não encontrar Um urso E lá encontramos O urso E pronto Nós guardámos ali Dores Cervejas Posso ter mais água Mais água E então Era este Nós tivemos contacto Com ursos Estivemos lá Vimos muitos Alces Os alces São umas criaturas Majestosas Bonitas Sim Grandes Imponentes Já aqui Tinhas a rotina De acordar sempre Com a luz do sol Não havia cá Nasceu ao sol Não o sol já lá está Ah pois claro 24 horas por dia O sol já lá está Ele só fica assim Como é que foi Essa adaptação Ele só fica assim Meio pôr do sol E depois levanta outra vez E se não perturbou O teu sistema Achava Inicialmente achava Que íamos ter esse problema Mas depois nós ficávamos Tão derreados E cansados Das trilhas Que fazíamos Que tínhamos mesmo Que apagar E depois tínhamos Uma situação Que é Uma questão técnica Que é Chama-se Cannabis legal Nos Estados Unidos Vamos falar sobre isso Não Não vamos entrar Não vamos entrar por aí Tu puxaste o assunto Não Depois dos comentários Pois é As pessoas estão Exatamente Os Rodrigues drogou-se Com o Pedro Sousa Tiveram a drogar-se No Alasco Onde é legal Ajudou a dormir Bem Nas condições Em que estávamos Aquilo Ficamos relaxados Vamos a ver ali a caravana Acorda-me o nome Do rapaz Era o Christopher Johnson McCandless Ele nasceu Em 1968 E com 24 anos Ele tinha Deram-lhe uma Uma fortuna Para ele Era de boas famílias Ele tinha 40 mil dólares Ele gastou algum Terminou o curso Da faculdade E tinha 24 mil dólares E ele decidiu Dar esse dinheiro Para a caridade E pegar no seu carro Antigo E começar a viajar Por aí Até ele chegar Ao Alasca E decidir Que queria mesmo Enverdar Pelos caminhos Do Alasca Olha o muito Adoalda aqui E o que ele faz É atravessar Ele faz uma trilha Chamada Stamped Trail E depois A morte do artista Foi quando ele Passou um rio Chamado rio Teclanikla Passou para As outras margens Do rio Onde encontrou Este Autocar Abandonado Este autocarro Era abandonado E servia de abrigo Aos mineiros Que trabalhavam lá Nas décadas passadas Mas estava abandonado E ele resolve fazer Deste autocarro O abrigo E usou Durante 113 dias E porquê que foi o erro? Porquê que foi a morte do artista? Porque ele não estava Minimamente preparado Ele 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 iniciou Essa aventura Pelo ideal A que todos acreditamos Porque O Christopher McCandless Se virou Um herói romântico E uma Um exemplo Para gerações De viajantes Mas ele ia completamente Não ia preparado De todo Portanto Ele Bastava ter levado Um mapa Depois quem estuda mais Sobre o assunto Entende assim As partes onde ele errou Bastava ele ter Levado um mapa Que tinha encontrado Uma espécie de cesto Que dava para passar De um lado para o outro Um cesto metálico A um quilómetro Acima dele Ok Mas o que é que o lixou? Ele não conseguia depois Regressar? Ah então Passado Esses 60 e poucos dias Passado quase dois meses Ele tenta regressar Ok Julga-se que terá Terá sido porque Ele decide então Voltar à civilização Isto porque foram encontrados Muitos livros Com ele Desde Tolstói Henrique de Roux Portanto Ele tinha Passagens sublinhadas Ok E comentários ao lado Então Dá para O que é que O que é que a mente Foi absorvendo Sim E também ajuda a crescer Esta aura Certo Em volta dele E portanto Quando ele tenta voltar As margens do rio Estavam altas demais Estavam numa outra época do ano Então Ele ficou preso ali Sim Era impossível Passar para o outro lado Ele fica preso ali Ele conseguiu caçar um alce Mas por Para entender Para entender o contexto Num contexto tão adverso Como o Alasca Em que As condições são extremas E as condições climatéricas Os caçadores Basta que Caçem um alce E têm comida Para oito meses Portanto Tecnicamente Seria possível Sim Super possível Mas ele não Não estava minimamente preparado E não sabia sequer Conservar A comida Sim Então Ele tem registros Ele escreveu isso No diário dele Porque ele ficou Extremamente desolado Porque Ele já estava Extremamente magro Estava desolado Porque o alce Durou-lhe para Seis dias Ou sete Uma coisa assim O que podia ter durado Oito meses Exato E portanto Deixou a carne Aprodrecer E era O sentimento De ele Ter matado Um animal Ali Porque não é fácil Não é? Uma coisa é Nós recebemos a comida Embalada em casa Outra coisa é Com as tuas mãos Ou com uma arma Ou não sei Não me lembro com o que é que foi Matar-se um animal E Desventrá-lo E prepará-lo Exato Então ele acaba por falecer Porque adoeceu Diz-se que Por causa De uma semente De batata Portanto Ele deixa de ter comida À volta Ele alimentava-se De tudo o que aparecia De sapos E assim E no início Por causa Da altura do ano Ele tinha algumas batatas E tal Dava para comer Mas depois O tempo Não permitiu Que tivesse novas batatas Que crescessem novas batatas E ele começa a comer as sementes E foram as sementes Que o tramaram Porque Sementes de batatas São venenosas? Diz-se que uma enzima É o que o autor Defende no livro Uma enzima Dessa batata Há uns registros De que Indígenas Da área Portanto Os esquimós Mais antigos Que morreram Dessa enzima Que está presente Nessa batata Então julga-se Que ele não terá morrido À fome Mas que terá morrido Envenenado É Mas também Grande maluco Ele só levou com ele Um Uma Um saco De 15 quilos de arroz Para nós Estás a ver? Quem é que vai para o Alasca Com 5 quilos de arroz? Vamos embora André Leitão Pergunta É importante Não esquece-se a pergunta Não Exato E portanto Não esquece-se que a derradeira missão De Christopher foi a de que As coisas só valem a pena Quando partilhadas Certo Isto é uma frase que aparece no fim A felicidade só é real Quando ela é partilhada Isto ele tirou de um livro É um livro Que um dos livros De uma das passagens Que está Sim, sim, sim E bom Tu partilhaste esta viagem Com o Certo E então claro Fomos atrás Eu e o Pedro Fomos atrás deste ideal É um ideal romântico Sim Claro E o nosso grande objetivo Fazendo aqui a adenda O autocarro Portanto esta aqui é a réplica Utilizada no filme Então o nosso objetivo Uma vez que foi retirado Já não é possível fazer Esse trilho até lá Pensámos assim Simbolicamente Vamos até A Stampede Trail Onde ele iniciou a viagem E vamos Acampar lá Ok Então foi isso Onde ele esteve Onde ele esteve efetivamente Sim Onde ele iniciou Portanto foi isso que fizemos E acampámos Acampámos lá São essas fotos aqui A Stampede Road Dá início à Stampede Trail Podes ir passando As fotos Aqui somos nós A construir A montar a tenda E a O Pedro com o olhar carinhosamente Para ti E eu com o olhar eterno Para ele também E o objetivo Isto já não é lá Mas era Vamos para a Stampede Trail E a última coisa que fazemos Antes de dormir É transar um coto Exato É colocar o Into the Wild Para vermos E foi isso que fizemos Para fechar o O ciclo Fizemos muito bonito Consegues traduzir por palavras O que foi Estar no sítio Onde ele esteve E sentir-se Respirar o mesmo ar Ver as mesmas árvores Enfim Consegues traduzir isso ou não Teve impacto em ti Ou estavas com expectativa Que ias sentir uma coisa E não sentiste O Alasca É assustador Em certa medida também Ele é de tal forma Imponente Que parece que Empurra as pessoas Para fora de lá A sério Sentiste-te Um estranho Senti-me parte De uma coisa Que era Incrivelmente Maior que a minha E nós temos Esta Nós sentimos isto Em algumas vezes Que viajamos unas Mas nunca tinha sentido De tal forma Essa imponência Perante os anfiteatros De neve Que eu via Os prados E as planícies Infindáveis Sentia essa coisa Que é duro Estar lá E eu e o Pedro Fazíamos Também outra coisa Que era Punhamos A banda sonora Do filme Nos trilhos Que fazíamos Que foi feita Pelo Eddie Vedder Para entrarmos Também no espírito No mudo E por muitas vezes Colocávamos No lugar dele Percebes E tentávamos Como se fosse O nosso terceiro amigo Como é que era O Christopher McAndless Tipo Ok nós estamos aqui agora Agora percebemos O que ele passou E olhávamos um para o outro Percebemos completamente Claro É muito tentador Arranjar aqui um espacito Construir aqui uma casa E pertencer a isto Que ninguém Para o resto da vida Vai ouvir falar de ti Esse namorar Lembrando que Tu também vais entender isto Unas Namorar com o anonimato Quando nós aqui Nesta pequena bolha Temos algum mediatismo Isso atrai-me bastante Cara Estás a falar com um ermita Exato Em potência Sim Tu gostas bastante Eu sou esse gajo Não o faço Porque eu morrei De uma profissão Que não permite Mas era isto que o sentias Ao mesmo tempo Sou um estranho Ao mesmo tempo Um apelo Um apelo E se eu ficar aqui E se eu pertencer a isto É um apelo inexplicável Pela liberdade E foi assim exatamente Que surgiu Porque eu estava Como te disse anteriormente Eu estava na cama Do hospital A ler o livro Portanto Isso era muito simbólico Para mim Eu estava preso Portanto A situação Representava Prisão Para mim Dentro do hospital E eu estava A ler um livro Que representava Liberdade O oposto Exatamente o oposto Caramba Eu tinha que interpretar isso E então resolvi Que era o timing Para viajar E portanto Nós fomos em busca disso Também Dessa liberdade Desse anonimato E Porque é a nossa gênese Porra É o que nós somos Somos Perfeitamente comuns Todos Não é? Sim E fomos nessa Expectativa Eu tenho que falar Com o Pedro Também depois Saber o que é que ele sentiu O que é que ele O que é que ele Como é que ele O que é que ele Retirou desta experiência Não vai haver portanto Nada dedicado Em termos de De Vai haver imagens Do Alasca Vai haver imagens Do Alasca Devidamente Sim Vai haver um bloco De cada país Esse é o meu objetivo Apesar de ter entrevistado Ninguém aqui Sim, sim Mas Eu estive em lugares Que representavam Prisão Aos meus olhos Um convento Budista Pessoas que não podem Sair de lá Elefantes Numa reserva natural Não podem sair de lá Que não podem sair de lá Na Tailândia Na tribo das Mulheres Girafa Diz-se Que eu fui Para perceber isso também Que o governo Tailandês Não as reconhece Pelo estatuto De refugiadas da ONU Isso quer dizer Que elas não podem Sair do próprio distrito Então todo o turismo Que é feito à volta Delas Quando elas nem são Tailandesas São birmanesas São refugiadas Birmanesas Também as coloca Numa situação de prisão Portanto Eu quis Ir em busca disso Em exemplos De prisão E perceber Se essas pessoas Se sentem De facto Numa prisão Ou se É só um preconceito nosso E a resposta Vamos ver no documentário É isso que eu ia Sabia Sabia Já há data para isso Já há nome Já Pode já adentrar uma coisa Há nome Mas eu não quero ainda Não quero ainda Revelar Mas sim Será este ano Com certeza Mas Unas Tenho muita entrevista Para cruzar Sim Muita pergunta Que fiz Igual Procurei fazer Algumas 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 questões Que fossem iguais Independentes do país Para conseguir Perceber exatamente As diferenças Não é? Culturais Isso é material para opto Não é? É opto Não é? É opto Não vai ser neto Tem que ser opto Vejamos Vejamos Ok Vamos fazer uma pausazinha Na nossa conversa Não sei Ana Se há alguma pergunta interessante No Youtube Queres Ana Estás viva ainda Ou estás uma vez intoxicada Estou viva Estou viva Há aqui Do João Bernardo Mendes Que é também A pergunta que nós temos No Patreon Para o Ângelo Já agora Que é sobre Isto mesmo do hidromel Deixa-me só aqui buscar Dá-me um segundo Isto mesmo do quê? Não é hidromel Desculpa Eu hoje não estou bem É aqui Olá equipa Uma pergunta para o Ângelo É verdade aquela experiência Do mel alucinogénico Assim aqui é no Lopal Um abraço Beleza O mel alucinogénico Ah pá sim Não apagaste essa Unas Não Eu arquivei essa coisa Mas eu vou Onde? No Alasca? Não, não, não É o mel alucinogénico Mel alucinogénico Se puderes ir ao meu Instagram Eu coloquei lá agora Porque eu tinha a questão Eu tinha aqui o post arquivado E assim é mais fácil ilustrar Então Unas Não sei Não sei muita coisa Mas mel alucinogénico Nunca ouve a foda Tu sabias que existia? Sabia 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 Unas Eu fui lá para isso mesmo Não, era a experiência Que eu queria fazer Depois do Depois do Vai mais para baixo Vai mais para baixo Vai mais para baixo Esta aqui Ali o mel Então deixa-me explicar Estamos onde? Estamos no Nepal Ok Numa região chamada Chituan Existe A maior abelha do mundo É nepalesa E ela E ela Produz uma Secreção qualquer Que é meio Venenosa Barra alucinogénica Ok E ela está presente Em colinas Numa parte Muito inacessível Dos Himalaias E só Pessoas Habilitadas Que são pouquíssimas Hoje em dia Porque é uma profissão Que está mesmo Em desuso E que julga-se Que vai acabar Nas próximas gerações Conseguem Tem que construir Uma escada de bambu Madeira e tal Para Numa centena de metros Subir Às colmeias E tirar de lá Esse mel E esse mel Tem propriedades Alucinogénicas Isto vai correr muito bem Já vais-me contar tudo Caras Ok Já sabias Como é que tu tiveste Contacto com isto? Como é que tu sabias Viu um documentário Da Vice Que está no Youtube Alucinogénicas O que tu foste inventar Para ir ao Nepal Para ir ao Nepal Não vou a um convento Eu vou a um convento A ensinar crianças Não Tu foste ir ao mel Exato Não era uma coisa Que eu queria fazer Bom então Fala-me disto Isto estamos a ver O momento em que estás A experimentar pela primeira vez O mel É sim Já estamos aqui A ver o final O final? Ah Não o final Portanto da história De tudo o que levou Até lá Mas quer dizer Isto foi o início Da viagem Como é que foi a trip? Estou com a mesma T-shirt lá Eu trouxe esta t-shirt Tu nas pequenas Estavas com essa t-shirt Quando provaste o mel Nada é por acaso Olha Ah estás aqui a rotar tudo Eu estou a ouvir isto Para a primeira vez Bate logo Queres passão? Isto passado 30 segundos Bate? Não, não Isto foi passado Meia hora Porque nós Nós decidimos assim Nós decidimos assim Vamos tomar o mel Em conjunto Os dois Os dois E vamos documentar E vamos jantar a seguir E só colocamos o telefone Assim Eu virado para mim O meu E o teu virado para ti E fizemos isso Fomos para um restaurante Portanto Uma situação Umas fortes Eu tomei a dose Qual foi a dose? Dupla O Zé tomou uma colher de sopa Eu tomei duas Baixo de duas Dez de sopa E disse-lá E essencialmente Estamos com uma Temperatura corporal Tudo errado Uma temperatura bastante elevada Formigueiro na cabeça Uma sensação de formigueiro Na cara Batimento cardíaco Aceleradíssimo Pés muito quentes Tu estás em pânico Tu estás em pânico Porque a comida ainda não tinha chegado Tu estavas com o estômago vazio Praticamente 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 Tínhamos alguma coisa Mas pouca coisa Então a história começa a partir daqui Portanto Este é o tal documentário da Vice Depois vocês podem ver isto no Youtube Se pesquisarem As tais colinas Muito difíceis de acessar Onde eles buscam o mel Portanto Nós pedimos a comida E aquilo Desceu muito rápido Portanto Passado 20 minutos Já se estava a manifestar Por todo o corpo A sensação de quente No corpo Formigueiro Espalhado pelo corpo Mas mais Aqui na cara Nesta cara Na cara Na parte da cara Exatamente Pés pesados E depois Quando nos levantávamos Uma enorme vontade De estar no chão Ou seja Não conseguíamos Manter-nos em pé O Zé Que veio comigo Disse que não estava a reagir bem E diz que Vai à casa de bem Ele foi para a casa de bem Enquanto eu fico No pico da minha viagem Com pessoas ao lado A jantarem E à espera da comida Que eu só queria Esperar pela comida Para não parecer estranho A mesa estar vazia Quando a comida Viesse Mas o Zé continuava Na casa de bem Ele não chegava Ele não chegava E entretanto A comida chega Ok A comida chegou Eu peço uma Coca-Cola Naquela tentativa De ok Isto aqui vai Vou diluir Vai-me expositar Precisa aqui De açúcar Sim Foi a pior decisão Da minha vida Porque a partir do momento Em que a cafeína Ou açúcar Da Coca-Cola Caiu no estômago Eu tive uma enorme vontade De pôr tudo cá para fora Via oral Via oral E pensei Eu tenho 20 segundos Para ir à casa de bem Porque senão isto vai ser Uma vergonha nacional E assim o fiz Fui rapidamente Para a casa de bem Quando chega à casa de bem Apoio os meus braços No lavatório E olho para o lado E estava o Zé No compartimento Agarrado à sanita No chão A vomitar Coitado E eu a perguntar Ao Zé Já entre Já a vomitar Consegues ir para a mesa Consegues ir para a mesa Para não ser uma vergonha Do Caraças Porque a comida já chegou E ele disse Pá não consigo Eu não consigo Eu digo ao Zé Por favor Vai tu Que eu não tenho Eu não estou em condições Eu não estou em condições Por favor Por favor Pá ele não conseguia Eu lá Molhei a cara E disse Zé Nós temos que ser práticos Aqui Não vai dar para jantarmos Eu vou chegar Vou pedir imediatamente A conta E nós temos Um minuto para sair Porque nós não conseguimos Estar em pé Parecia que a gravidade Nos puxava para o chão Nós tínhamos que estar Constantemente agarrados Em coisas A coisas A cena A cena que ilustra melhor isto Se já viste Wolf Wall Street Sim Aquela cena do Leonardo DiCaprio Quando ele Vai ao telefone E não consegue falar com o amigo Quando ele tem uma substância Que lhe estava a ter Sim, sim, sim E o tempo Dilata-se de tal forma Era exatamente isso Que eu senti Não chegaste a ver nada Não é exatamente Alucinogénico Pois Porque eu não tive visões Se calhar Tomaste uma dose Um bocadinho superior Àquela que era suposto Então Não é? Provavelmente 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 Nós vamos à mesa E eu digo I had an emergency Check please E lá me fazem A conta Eu recebo a conta Pago rapidamente E quando estou a ir embora Porque nós tínhamos pedido Para levar a comida O senhor vem atrás E diz Sir, esqueceu-se aqui Do saco Por favor, leva o saco E eu lá levo o saco Para fora E foi só o tempo De nós conseguirmos Sair do restaurante Para nos sentarmos No passeio mais próximo E morrerem ali E falecer por completo Encontramos uma esquina Onde estava mal Estava mal assim Mal iluminada Portanto dava para Nos deitarmos ali E eu só consegui ficar Deitado durante Umas duas ou três horas Com os olhos abertos Sem os conseguir fechar É como se A substância Estava a fazer De tal forma e feito Que eu não conseguia Fechar os olhos Mas é assustador, Ângelo É um pouco assustador Não apanhas-te Um cagaste do caralho Pela vulnerabilidade Estás num país Que não fala A tua língua Estás com o Zé Que não está Melhor do que tu O Zé tinha tomado Meia dose Portanto Pronto, estava um bocadinho Melhor do que tu Estava um pouco Melhor do que eu E tu não te consegues Mexer, meu Poderam ter feito Se tu quisessem contigo Pois é E em poucos minutos Víamos assim Uma luz Assim a Passar na nossa cara Pai eu deitado no chão Digo Foda-se O que é que se faz O Zé fala com eles Diz que eu não posso Diz que eu não posso E era a polícia A dizer O Zé diz que nós bebemos Diz que nós bebemos E que não estamos bem Diz que nós bebemos Por favor O Zé foi a tua salvação Foi a salvação Foi a salvação O Zé é o teu melhor amigo Para sempre Depois Ele estava a passar-lhe Mais rápido Nós conseguimos sair Dessa situação Porque ele disse Que nós não estávamos A sentir bem E lá conseguimos Arranjar um táxi Que passou mesmo Ali à frente E depois foi o caminho Todo Até ao lobby Do hotel Portanto passar por aquela Sabes quando Sim, sim Matéria de idade Matéria de idade Sais do táxi E pronto Eu tenho umas duas Ou três pessoas Por quem eu vou passar Eu tenho que parecer O mais sóbrio possível Depois tenho dois lances De escadas E tenho uma fechadura Para encaixar uma chave É tipo por etapas Táxi Ok Táxi já está Ok Já olhei para estas pessoas Já parece que eu estou sóbrio Ok Vou subir as escadas E já me encosto assim Ao corrimão Porque eu não conseguia Estar de pé E o que é certo É que eu tento Eu não conseguia encontrar O buraco da fechadura E quando o Zé me encontra Eu estou de joelhos Em frente à Em frente à A fechadura A tentar abrir a porta Porque não conseguia estar de pé Isto tem muita graça Pois é Mas é de uma enorme irresponsabilidade Obrigado Obrigado Enorme irresponsabilidade Ângelo Rodrigo Ângelo Rodrigo Ângelo Miguel Achas que eu não André É pior Ângelo André Exato Ângelo André Achas que eu não devia ter feito isso Epá não sei Mas depois também perdíamos esta história Ai que graças Bom vamos fazer uma pausa Temos quase 900 Quase não Mais de 900 pessoas Muito obrigado pessoas Que estão a ver isto Vocês assistiram Uma excelente descrição De uma trip de mel Alucinogénico Vão agora assistir a algo Que só o Maluco Beleza Pode proporcionar Like o nosso Maluco Beleza Vamos ter show no Maluco Chamo já aqui o Silvio Ferreira Silvio estás aí Silvio Apanhe-te assim Palmas para o Silvio Tenho quatro coisas aqui Mas é para a outra palma Muito obrigado Muito obrigado Boa noite Ora bem Quem é o Silvio? Bailarino Pertence ao grupo Jukebox Crew Vencedor de inúmeras battles E eventos nacionais e internacionais Tais como Vencedor da World Battle Nas categorias All Styles e Popping 2022 Vencedor do Hip Hop International 2022-2021 Categoria de Popping Vencedor do Red Bull Dance Your Style Portugal 2021 Categoria All Styles Recentemente participou No espetáculo Impossível ao Vivo Do Luís de Matos Não fui ver o espetáculo Graças Está mal Está mal Silvio Agora Sem este currículo Dito de uma forma muito apressada És professor também? Sou professor também Sim És lá de cima? Sou lá de cima Porto? Porto? Sou de Barcelos Barcelos Sim E fala O que é que vais apresentar aqui? Nomeadamente Eu vou apresentar Uma peça do meu estilo Que é o estilo Que se chama Popping É uma das modalidades Dentro da cultura Hip Hop E pronto Resumidamente é isto Eu sou um bailando freestyle Resumidamente Também faço componente coreográfica Mas a minha área Mais certa é o freestyle É aquilo que eu gosto mais de fazer E pronto Faço competições Faço competições Este homem é campeão Vencedor de competições internacionais E não sei se tens noção O breakdance vai ser modalidade olímpica Ai que bom Não é do caraças isso É do caraças É muito bom É sim E é uma grande conquista para a cultura Hip Hop Sem dúvida Sem dúvida alguma Se bem que eu há pouco estava a conversar contigo E com o Cesarini Certo Que vai também tocar contigo no final Não sei até que ponto é que isto pode Não sei se faz sentido Desvirtuar um bocadinho aquilo que é o breakdance Que é a cultura de rua Que é uma forma de expressão urbana E de repente estar a torná-lo uma modalidade olímpica Onde se cair a componente física Vai ser muito mais forte e importante do que Mas já há tantas competições Há tantas competições de breakdance Em que tem que se encontrar um vencedor Em que há notas Mas se elevares a um nível olímpico Não lhe vai dar mais crédito ainda Não sei O que é que tu achas? O Ângelo acho que tem um ponto aqui Eu pelo menos tento viver sempre pela componente mais positiva Ou seja Ou seja, eu acho que é uma porta que se abre Porque a dança ainda não é vista Como algo que é uma profissão Digamos, a sério Ou algo que nós possamos ter a nossa remuneração Ter uma carreira, não é? Ter uma carreira Sim, na total Ou seja, temos Nomeadamente aqui em Portugal Geralmente sair daqui E o facto de haver esta porta Para nós portugueses E para o mundo inteiro É muito bom Porque dá outro tipo de profissionalização Permite que as pessoas possam treinar E possam ser remuneradas por tal E eu acho que no fim Geralmente as pessoas Que vão jurar estes eventos São sempre pessoas do meio E eu acho que a componente artística Ou seja, que é aquilo Que eu acho que tu também está a dizer Que pode-se perder no meio Eu acho que acaba sempre a ser avaliada Eu acho que um b-boy Que é ele próprio Vai ser sempre aquele b-boy Que vai acabar no fim A destacar-se? Sim, eu acho que sim Eu acho que é mais importante Às vezes brilhar do que ganhar Portanto Sem dúvida Olha, assim de uma forma muito resumida Consegues definir o estilo de popping? O estilo de popping, sim Bem, o estilo de popping É o melhor estilo da cultura Portanto tem que defendê-lo Tem que dizer-lhe que sim É o estilo que se caracteriza pelo robô Mais rapidamente acho que as pessoas chegam lá E pelas waves Pelas ondas E pronto Geralmente é um estilo Que tem a ver com a contração muscular E com mudanças de nível Ângulos Mas o locking também Sim, também tem Mexe um bocado com Sim, mas o locking Não necessariamente O locking tem a ver mais com a componente de funk O César depois vai mostrar aí E com mais com a componente de funk Com a componente de solo Da dança em si E nós somos um bocadinho mais mecânicos Se vocês esperar a dizer É a única coisa que eu sei fazer bem É o robô Muito bem Nós já vimos lá atrás Exímio Já fazemos uma petra Sílvio, é contigo Vamos a isso? Vamos lá 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 até ao dia de hoje eu tenho rimas, para não ler então continuas a até hoje, porque é um hábito que ganhei desde a adolescência e que gosto, é uma coisa que gosto mesmo, agora como é que isso se consegue conciliar é bastante difícil mas hei de voltar sabes o que é difícil, eu estava aqui a olhar para o relógio, nós já estamos a conversar a boeda a tempo e tenho tudo ainda para falar contigo, é fudido eu gosto muito de falar contigo pensei a fazer uma merda destas todos os meses porque há tanta coisa que nós temos que falar e eu estava aqui a tentar pensar se nós entramos agora aqui no Nepal, estamos lixados porque isto é tema para duas horas concordo e se depois entrarmos nos elefantes, é mais duas horas a falar sobre a tua experiência portanto eu vou-te já lançar o convite para quando lançares o documentário, voltares ao Maluco Beleza e falámos sobre o documentário e falámos mais em profundidade sobre sobre como foi a tua experiência que deve ter sido absolutamente extraordinária tu estiveste no museu quanto tempo? dois meses dois meses isto do mel foi antes durante ou depois? na semana a seguir estava há muito tempo privado se é para sair, é para sair porra apanhar aquela moca descomunal para fazer a purga isto deve ter sido isto é malta vocês acho que vão-me compreender isto é matéria para um programa só dedicado a isto há isto de certeza que tens muita coisa para contar daquilo que tu passaste com estes jovens aquilo que o que aconteceu em ti toda a tua rotina mudou certo acordavas às 5 da manhã? acordava com eles eles começavam a rezar às 5 da manhã tu rezavas com eles? não na língua deles sim mas eu ficava na fila atrás só todos os dias todos os dias eles fazem 7 dias por semana não há descanso temos que pôr esta conversa em pausa isto é é muito bom é demasiado bom para começarmos a falar sobre isto portanto vai acontecer fica já aqui combinado que voltarás para falar sobre isto e sobre até porque temos outras coisas para falar porque tens a série e vamos já agora falar sobre isso sobre a série que já estreou já está disponível aliás já estreou e de que maneira está a ser um sucesso incrível verdade já tens este cheque olhar indiscreto Netflix és o protagonista masculino porque és o único gajo praticamente és o único gajo da série praticamente há uns 3 ou 4 atores mas não só no elenco mas e não sei se grande parte das pessoas sabe mas este foi um projeto exclusivamente feminino atrás e à frente das câmaras desde a concepção à execução desde a escrita à realização aos microfones toda a gente no set experienciaste aquilo que tu falaste com a Júlia hoje de estar todo descascado só com gajas à volta que é o sonho de muita gente um ator porno talvez foi constrangedor foi a primeira vez que sentiste assim observado e até objetificado ou não? não de todo a objetificação não até porque nós tínhamos uma coordenadora de intimidade pela primeira vez o Brasil teve esse cargo a intimacy coordinator uau isso existe no Brasil pela primeira vez? no Brasil pela primeira vez surgiu há 3 ou 4 anos por causa do movimento mito nos Estados Unidos a Netflix exigiu e exige em todos os projetos onde existam cenas de cariz sexual ou erótico que se faça uma preparação para garantir que nenhuma fronteira é ultrapassada e também para elevar o trabalho a outro nível neste caso em específico as cenas de intimidade precisavam de ser vividas intensamente com duração ok então para isso nós precisávamos de um grau de de complicidade que fosse visível e portanto tivemos é como nós tivemos mesmo uma preparadora chamada Barbara Arrington ela trabalhava ela trabalhava com o Wagner Moura com a Penélope Cruz e foi contratada pela Netflix para teve uma formação específica para coordenação de intimidade eu vou ter que explorar isto porque pronto somos o mesmo métier e eu tenho mesmo muita curiosidade como é que isso se faz? queres mais água? quero, quero, quero mais água em apoio por favor como é que isso se processa? tu tiveste intimidade com quantas atrizes? muitas deixe-me contar acho que cinco nunca são demasiadas o que é que o que é que o que é que se trabalha? os limites? os limites? onde é que não se onde é que elas não não podem ser tocadas? onde é que e tu podes e tu também tens que impor teu limite como é que isso se faz? trabalham-se as permissões ou à vontade e tudo isso pode ser falado e os nossos encontros iniciais era para discutirmos as cenas artisticamente primeiro e depois numa segunda instância para definirmos para participarmos no desenho da cena ou seja isso foi algo que me deixou muito feliz nesta série foi que o tratamento era completamente horizontal e vai ser à moda antiga lembras-te? os bons termos em que servíamos assim com o garrafão com toda a classe e o glamour que só a internet pode proporcionar um garrafão de seis litros então mas vou-te perguntar diretamente mãos em sítios olha a Tris que diziam não podes tocar aqui próximo da minha genitália não podes tocar diziam-te certo então vamos destrinchar isso essas conversas foram fomos tendo essas conversas e essas conversas podem ser essas permissões podem ser mutáveis ou seja eu por dizer à atriz olha hoje estou confortável que podes tocar aqui numa zona íntima talvez no dia da gravação não estejas não estejas então essas permissões têm que ser sempre conversadas isso faz-se e nós fizemos-lo através de alguns exercícios e os exercícios passavam por exemplo estar em frente um ao outro com a contracena com quem ia ter intimidade e primeiro exemplificar com as minhas mãos os lugares onde a atriz pode tocar então começava tudo com os olhos sim e dizia assim pode 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 e se eu não tivesse confortável com alguma coisa dizia não pode depois ela fazia o mesmo com ela e por aí e por aí em diante vestidos sempre vestidos sim nos ensaios claro que sim obviamente portanto e começávamos com esse exercício o outro exercício era o vermelho e o verde essa coisa de ok eu posso hoje estou confortável para que toques nos meus seios se fosse a atriz mas hoje não estou confortável sei lá por questões biológicas pode estar numa altura do mês que não se sinta confortável portanto tudo isso foi discutido quando eu digo que nós trabalhámos horizontalmente com a realização e com horizontalmente trabalhaste com certeza são cenas íntimas peças como é que achas que eu fiquei com o papel claro mas dizias e então estava a dizer estava a dizer trabalhavas horizontalmente com a realização e o que é que eu quero dizer com isto as próprias posições foram definidas por nós por vocês sim então num dos ensaios eu lembro-me eu tenho que ter visto a série se não já ia te perguntar aquela posição foi sugerida por quem que é que sugeriu esta lembro-me claramente de estar a fazer o ensaio com uma das atrizes e estarem as três realizadoras mais a nossa preparadora de elenco mais a nossa preparadora de intimidade portanto cinco mulheres mais a atriz e eu estar no sofá com a atriz de um lado e com a coordenadora do projeto do outro ela com o iPad na mão literalmente com as posições do Kama Sutra esta nesta cena acho que não o que é que você acha Ângelo eu estava ali perante seis mulheres eu só disse o que vocês quiserem eu estou a ser pago para valer isto está muito fora nós na novela e na ficção todos nós já tivemos cenas um bocadinho mais íntimas tu já fizeste inúmeras mas isto é o projeto foi o projeto mais desafiante presumo eu para ti foi tu tenho que perguntar-te já sabe o que é que eu vou perguntar se te citaste em alguma situação se isso era rapaz isso é muito rude de perguntar isso então vou-te perguntar de outra maneira utilizar isso era ajudava-te e ajudava-vos a assumir essa excitação para a coisa ser mais para passar não não porque nós tínhamos um tapa-sexo sim e no tapa-sexo que foi nós experimentámos fizemos um protótipo de tapa-sexo aqui que era uma espécie de como se fosse um material de sutiã sim uma conchazinha portanto com o órgão genital todo lá há Pablo Vittar há Pablo Vittar assim sim portanto tu tiveste sabes que eles fazem os transformistas fazem sim sim claro grandes noites que já tive no franamento bom e a pila é isso é isso pronto a técnica é essa então depois com a proteção à frente tipo sei lá guarda-redes de hockey sim e depois com fita adesiva fita adesiva fita adesiva fita adesiva mesmo que quiseres ficar aceitado o gajo não não há a questão é não há espaço a questão agora é essa é que quando o tapa sexo é construído é feito com um membro não offline offline tu ficaste online mas o gajo estás a ganhar a rede está online estás a apanhar a rede a antena quer apanhar a rede não consegue porque está preso e pode ser doloroso não consegue depende se a fita adesiva se eu tiver força para e foi com isso que eu me deparei que tinha ou não tinha algumas vezes não tinha alguma vez tinha faz-te com a fita olha aí Jonas olha aí não se pode dizer essas coisas corta não aconteceu porque isso acontecia também não só com os homens mas com as mulheres também porque não não podia não se podia ver nada e então aquilo com a fricção podia acontecer então era podia acontecer às vezes parar uma cena para refazermos o tapa sexo para voltarmos a fazer a cena nós estamos aqui a brincar com ele acho que até a melhor forma é nós falarmos isto de uma forma penal porque vocês são atores naturalmente que há ali emoções e há reações físicas mas acho um ponto importante falarmos disso foi uma coisa com que me debati na série as emoções e o laboratório que nós fizemos foi ao longo de um mês e meio antes das gravações presencialmente com todo o elenco 10 horas por dia então quando nós começámos a gravar já sentíamos que éramos famílias as relações já estavam definidas já havia ali um passado não é? porra, perdi-me no que eu ia dizer portanto as emoções as emoções então desde o início que a nossa preparadora a Marina Elias dizia nos alertava para a possibilidade de nós sentirmos atração coisas e que lá está quando tudo é verbalizado o mote era esse não é? tudo tem que ser verbalizado e para separarmos aqui as águas e perceber o que é que está a acontecer porque há pessoas que são comprometidas outras que não são portanto tudo tem que ser conversado e a preparadora disse-nos que seria normal se nós sentíssemos algumas coisas portanto tínhamos que estar atentos e verbalizá-las? o intuito não era por aí era para nós estarmos alerta mas tem coisas que não se controlam certo de repente começas a sentir uma atração por uma determinada atriz eu não te vou deixar em maus relações a menos que estejas à vontade para falar sobre isso pode acontecer uma coisa é ok aconteceu e até normal e até saudável digo-me ao sinal que o teu corpo funciona um momento mais íntimo e o teu corpo passa sinta-se calor sinta-se ali uma excitação mesmo que não tenha arrebentado a fita ou vou-lhe qualquer coisa mata a ação o corpo outra coisa é com o tempo começas a gostar muito ou vou outra vez ensaiar sim senhor certo isso são outras questões mas que o facto de nós verbalizarmos isso ajuda-nos a separar melhor as coisas o que é que eu quero dizer com isto quando nós fazemos quando passamos no nosso ofício como atores e estamos a viver intensamente uma personagem uma circunstância se fazermos uma cena de raiva produzirmos hormonas o nosso cortisol dispara a hormona do stress e tal o mesmo acontece no outro espectro com o prazer portanto se tu tivés se um ator estiver em constante fricção durante um tempo indeterminado é normal que por mais que seja ficção que possa acontecer uma reação biológica uma reação biológica e o corpo portanto as hormonas do prazer são libertadas em que o corpo não sabe que eu estou a mentir e a questão era exatamente essa que é o corpo vai responder por ele só mas eu tenho que me lembrar que isto é um papel e que o trabalho termina aqui por isso é que existia isso foi uma coisa muito interessante no meu laboratório era a forma como esta Marina Elias a nossa preparadora trabalhava o conceito de aftercare então sempre que havia gravávamos essas cenas tínhamos uma pessoa no caso ela e outra pessoa que nos acompanhava nos 4 ou 5 dias seguintes que ligava para nós como é que estás está tudo bem e tu dizias tudo o que sentias o que sentias e aí sentias sim sentias-te confortável sim sim mas lá está um turbilhão de emoções está a acontecer porque mais horas são passadas em personagem do que em pessoa e tu sabes disso porque fazes novelas e isso sabes como é que funciona mas era pelo menos para pôr as coisas em cima da mesa e esse aftercare foi essencial porque muitas vezes nós saímos lá dessas cenas bastante sentimos desprotegidos porque é uma exposição e estás confuso o que é que o meu corpo sentiu o que é que eu estou a sentir isso eu estou com muita curiosidade em ver a série presumo que sejam mais mulheres a ver digo eu ou não tens essa percepção? calculo que seja que seja um público mais feminino talvez mas isto não é exclusivo de género existe uma lacuna no mercado e no cinema de histórias bem feitas que tenham algumas cenas que namorem com o erótico de forma que seja bem retratado e essa essa componente não é muito explorada geralmente são uns filmes icónicos que acontecem que geralmente a história é secundária e a coisa nunca é bem tratada e acaba por ser porque é que apela tanto ao público feminino? Isto é a minha teoria está a contar? porque as mulheres não consomem tanto a pornografia como o homem e o homem tem o universo poluído com imagens pornográficas por consumo ao longo da vida portanto ao ver uma obra de ficção não há espanto posso estar a ser extremamente preconceituoso porque obviamente que há muitas mulheres a consumirem muita pornografia e todos os direitos vamos a isso como gente grande mas o facto de não consumirem tanto como o homem talvez e por serem mais obviamente mais nós somos mais visuais sim a mulher mais mais narrativa também gosta de uma história de um envolvimento portanto daí este tipo de género ser tão popular com as mulheres tens recebido já muito feedback concreto do sucesso que está a ter bastante mensagens da China está a ser avassalador a sério? está a ser mesmo avassalador não estou conseguindo dar conta mesmo notas o aumento de falling sim normal no Instagram e respondes as mensagens? vou tentando nesta fase inicial porque é giro receber uma mensagem das Filipinas da Malásia das Bahamas das Maurícias da Rússia é mesmo é um abrir um levantar um véu e é o é o worldwide e então no início obviamente vou respondendo algumas questões tipo a nossa série está em primeiro lugar na Turquia então tenho não podes ir à Turquia tem que ser bastante mensagens da Turquia percebes? é engraçado é uma fase diferente e confuso ao mesmo tempo pois porque nem sabes bem o que é que como é que gera isto e atenção Unas fiz esta série há um ano e vejo viagens que se passaram entretanto e eu agora tu és outro gajo tu és outro gajo não és o mesmo gajo dá um ano e do entanto tenho que obviamente reviver o que vivi ali intensamente qual foi a última vez com isto a série? eu tive que ver a série às escondidas porque estava no norte com a minha irmã que está grávida e a minha mãe e elas sabiam que do teor de algumas cenas então não lhes passa pela cabeça assistir o irmão ou o filho na minha presença pelo menos então o que eu fazia no tempo em que eu estive no norte que era eu tinha que acordar antes delas ou acordava ali às sete da manhã para ver um episódio ou esperava que elas fossem dormir para ver sabes que há hábitos que não se perdem percebes ver determinadas coisas às escondidas é a minha vida nos últimos 20 anos bom vamos fazer aqui uma pequena pausa na conversa porque temos patrocínio da Prozis muito obrigado à Prozis pelo apoio ao maluco beleza sem a Prozis não havia maluco porque eles são os nossos patrocinadores e temos aqui um destaque eu experimentei corn warps quanto a estes wraps de milho fiz uma coisa que aliás tens esse vídeo para mostrar Ana mostramos já ou queres falar um bocadinho quero falar um bocadinho já me disseram o wrap deve-se pôr no micro-ondas para não se partir já vou passar o teu vídeo antes disso o que eu vou destacar hoje é para todos aqueles que estão fardos de sanduíche e procuram uma alternativa ao pão portanto wrapped meat recheado com vários vegetais frescos e uma proteína magra é uma refeição equilibrada e deliciosa para o pequeno almoço almoço ou jantar mas quem melhor do que eu para ilustrar tudo isto que eu estou a dizer Unas eu fiz fiz um wrap posso? não sei dizer wrap wrap it's a wrap bora lá wrap é tempo de um wrap da próxima wrap fica no prato pum agora alface fresquinha tirinhas de cenoura olha a cebola roxa olha o tomatinho olha o arroz carninha de ontem sim há sempre carninha de ontem e agora cucumelos com feijão verde ah mostarda com mel da proz isto é um bom é boa vou dobrar sem muito jeitinho e agora comer vamos lá abre um pouquinho eu sei que isto é um pouco pornográfico mas é bom só um pedacinho aproveitem Unas10 cupão para 10% de desconto e muitas ofertas já quem já seguiu 10% de desconto com cupão Unas10 experimentem este wrap pá é ou não é verdade deve-se pôr no microondas deve-se pôr no microondas ou não digam lá aí para ficar para não partir porque se não parte claro que tens de aquecer um bocadinho para ele ficar mal eu coloco uns 30 segundos no microondas faz neve aquece-o e depois recheia e enrola diz aqui tem aqui tudo aliás dá também aqui uma olha como é que se sobra o wrap direitinho tens aqui tudo no site da Prozis aliás se não estou em erro exatamente tenho uma sugestão também é isso mesmo vou mostrar como é que não se faz vejam como é que não se faz não façam isso aqui no site da Prozis tem também aqui a ensinar a dobrar e a receita também além de milho tem o sabor de tomate e já saí daqui de tomate malagueta espinafre banana o wrap sabe a tomate banana gosto exatamente esse que tu provaste sabe a milho não é? não tenho erro exatamente este há de saber a banana e é também beterraba os gás da Prozis são muito esgotados mas aqui podes fazer aqui pôr o teu e-mail para depois te notificarem a par disto vamos falar também cetogénicos já experimentaste pôr MCT ou óleo de coco no café estão a dizer que também podem aquecer na frigideira diz aqui a Andréia Sampaio já com óleo de coco óleo de coco para resenhar tudo bem mas café turbinado já experimentaste? nunca experimentei fica bom o sabor? não é pelo sabor o café fica absorve de uma forma mais lenta e e dá-te energia durante o dia e pode ser mas fala lá tu esta dieta não é nova como estavam a dizer mas tornou-se muito popular por causa da ingestão de muitas gorduras ou seja a dieta é isso mesmo a ingestão de muitas gorduras e poucos hidratos de carbono pode ser facilmente adicionado a muitas refeições e bebidas eu tenho aqui o pó mas também tenho este em líquido exatamente podem adicionar com água batidos smoothies café como estavas a falar ou café turbinado exatamente é como vocês quiserem tu experimento usas isto não é? eu de manhã costumo misturar antes punha mesmo óleo de coco agora vou passar a pôr para que é que serve? mas para que é que serve? é para dar energia? sim isto é uma fonte de gordura de energia para quem tem dietas mais viradas para o consumo de gordura sem hidratos e a dar jeito ao Ângelo eu muitas vezes quando eu tomo um pequeno almoço tomo só o café com isto e a dar jeito ao Ângelo a gravar a sério? e será que dá para pôr um tipo de mel? trouxeste mel trouxeste desse mel trouxeste desse mel trouxe finalmente deixa-me só terminar aqui foi apreendido estás a brincar? foi apreendido no aeroporto muito obrigado à pródios por apoiar uma dupeleza espera aí espera aí que ainda não acabei ainda temos o azeite eu uso isto eu uso isto também é o que? é para eu não sei se estou a dizer bem vou dizer pulverizar pronto pronto ou seprezar também eu posso seprezar não estás a inventar estou a inventar como eu costumo podem pulverizar as vossas refeições acrescentando ainda mais sabor é vegan sem açúcares sem sal conservantes ou corantes e tem aqui uma lista que nunca mais acaba dos vários sabores aqui está sabor fumado sal marinho óleo antiaderente para fazerem as vossas panquecas azeite virgem extra com sabor alho também com sabor a manjericão portanto as opções nunca mais acabam passem aqui então no site da Prozis porque tem além destes muitos outros produtos jeitosos e que dão imenso jeito e não se esqueçam usar o cupão o código aliás 1 nas 10 para vou mostrar aqui 10% de desconto e ofertas ofertas já muito obrigado a Prozis muito obrigado a Prozis há um maluco beleza e eu uso mesmo as cenas da Prozis às vezes mal uso mal mas uso e estão a ver o descontozinho vai aparecer ali 10% e tem ofertas e tem aquela ofertazinha ali é isso? é isso obrigado a Prozis por apoiar o maluco beleza eu agora tenho aqui uma vamos fechar esta conversa com o com o com o Anjo não sei antes falámos sobre essa apreensão a sério peraí mas o mel o mel não pode passar não foi por estupidez minha uma viagem que ia fazer de Bangkok para Chiang Mai era um voo doméstico e eu levei na minha mochila porque se não é líquido esqueci-me esqueci-me completamente nem era por ser alucinogênico foi era por ser líquido mas o meu amigo Zé comprou uma embalagem ainda maior e trouxe-a para Portugal e disse que me ia enviar portanto e vais experimentar agora só uma colherzinha de chá agora vou é não é? é não é? o que é que achas Rui? achas que duas colheres acho que já exagerei não é? se quer que estive quase a morrer e se quer não era uma boa ideia continuas a praticar o desporto? continua aliás vais amanhã treinar no meu ginásio vou treinar no meu ginásio amanhã eu tive estes 5 meses sem treinar como é que foi? alimentação para um gajo que pronto que gosta da cultura física e és um gajo que tens esse esse bom hábito do desporto e da alimentação como é que foi estar estes 5 meses a comer? tranquilo tranquilo outra fase desligar o botão desligar o botão? agora chego aqui isso dá-me motivação esses picos e vales aprendi a ganhar motivação nisso dá-me de facto em vez de se nós estivemos sempre lá e não houver algo que nos estimule a mudar dificilmente mudaremos meu caro deixa-me dizer-te isto também se há coisa que eu que eu admiro é a capacidade das pessoas aliás acho que o que dá mais caráter às pessoas são as adversidades e se há um gajo que passou por adversidades nos últimos anos foste tu eu já disse isto várias vezes tu foste um gajo que me ensinou uma lição eu tinha algum preconceito em relação a ti eu já tu disse isto é a primeira vez que conversámos esta é a quinta não é? eu fiquei surpreendido aliás apanhei-te uma fase da tua vida em que estavas ali a fazer um shift e eu aprendi olha vejo-lhe não julgues as pessoas não sejas preconceituoso eu mudei completamente a opinião que tinha sobre ti e todo o teu trajeto e as coisas que tens passado e as fases que tens atravessado só te têm dado ainda mais força e te estás a tornar um gajo muito interessante e é um gajo admirável a palavra não é inveja é admiração eu tenho mesmo admiração isto que tu fazes aqui acho que é altamente inspirador e por isso parabéns parabéns pela fase que estás a atravessar e isso muito se deve também digo eu pelas experiências menos positivas que te dão caráter que dão resistência que foi uma alavanca sem Aldas não estarias aqui nesta fase da tua vida e fica a promessa de voltares em breve sim para falarmos sobre a experiência do Nepal do Nepal e Camboja também e também aquela tribo tribo não é tribo é uma etnia é uma etnia que pertence a uma tribo temos que falar sobre isso e amanhã vemos no ginásio se te apanha lá vamos lá eu estou um bocadinho mais cedo vamos fechar com Malto o que é que achas já agora deem um sim ou não ao regresso do Ângelo ao maluco beleza eu acho manifestem-se já agora façam um gosto o Ângelo eu sou eu posso me considerar teu amigo eu gosto mesmo genuinamente de ti eu tive mesmo saudades tuas e acompanhei-te acompanhei-te muito no Instagram me folhou-me essa parte do mel como é que me folhou o mel como é que me folhou o mel portanto até breve Ângelo é isso que eu te quero dizer até breve obrigado por me receberes vamos fechar com o Silvio e outra vez que traz o Cesarini Cesar ok Cesar agora é que tu vejas fala um pouco de ti também és professor sim sou professor natural de Borsellos somos do mesmo grupo do Jukebox vamos fazer 15 anos para o próximo ano de grupo OGs já somos OGs cá em Portugal já temos quase 20 anos disto e pronto e continuamos na luta que é acho que é através do exemplo que nós damos que motivamos os outros a seguirem os nossos passos sigam as vossas páginas já agora estamos aqui a ver o Cesarini underscore JKBX vocês têm muitos alunos sim eu acho que para cima de 100 alunos fixe muito fixe em Barcelos em Barcelos eu trabalho em Viana o Silvio também e trabalho também em Esposende e o Silvio também trabalha no Porto muito fixe conciliar duas profissões não é fácil pois porque tens uma profissão que não tem nada a ver com isto não é? tudo a parte disto é quase o meu main job digamos assim neste momento que é trabalhar com o imobiliário e não tem nada a ver eu sei mas também gosto bastante e pronto e concilio as duas e também treino às 7 da manhã amanhã de lá estaremos no ginásio a treinar boa muito obrigado por terem disponibilizado a vir cá obrigado obrigado pelo convite muito obrigado é um prazer e agora queres apresentar o que é que vão fazer sim nós vamos fazer aqui um dueto de popping e locking lá está o melhor estilo da dança urbana não o popping basicamente é uma peça de popping e locking com coisas que a gente vai fazendo em muitas competições como a World Battle e um cheirinho daquilo que a gente faz muito obrigado obrigado vamos fechar com o Silvio e o Cesarini bora lá e aí a gente vai a gente vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.